Salut à tous et à toutes! Je suis à l'heure! Estou na hora que certa com você! Hoje a gente vai descobrir quais são as 50 palavras mais usadas na língua francesa. 50? Talvez 53! Bom, se você ainda não me conhece, de me apelha Elisa Tuchon-Fingerman, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou franco-brasileira, je suis franco-brasilienne e eu estou aqui para destravar o francês que tem uma vontade louca de viver dentro de você e por alguma razão você ainda não começou ou você está travado. Então a primeira coisa que você deve saber é que é importante, fundamental, que você se inscreva aqui no meu canal. Assim você não vai perder nada, ative as notificações, porque cada vídeo vai permitir que você acesse mais o francês que existe em você e que talvez você nem soubesse que você poderia falar. Quais são as palavras mais usadas na língua francesa? Engraçado, muitas vezes as pessoas me perguntam isso e é claro que sempre vai depender do contexto. Quando é que você vai usar, em que circunstância você vai usar o francês, mas acontece que existe sim uma lista que traz quais são as palavras mais usadas e eu adorei descobrir porque eu achei o começo dela muito engraçada. Vou dar um gole só para fazer um suspense. Um suspense. Bom, aqui no final eu ainda vou te dar umas dicas importantes de como você passa a usar essas palavras no seu cotidiano para aumentar o seu vocabulário, para você entender mais e melhor o francês, para você viver a língua francesa. Porque ninguém merece, ninguém quer ficar entendendo só francês e não conseguindo falar. Vamos à primeira palavra? Le premier mot. Bom, essa não é a primeira palavra, mas mot significa palavra. Uma palavra um pouco diferente, né? Então, a primeira palavra é a palavra homem. Home. Home. Que significa homem. E eu achei muito engraçado, porque sabe qual é a segunda palavra? E eu vou fazer uma frase com as duas. Marie. Que doideira. Marie de marido. Será que é porque muita mulher fica reclamando dos maridos? Ah, les hommes, c'est pas vrai. Mon mari, tous les soirs, c'est la même histoire. Il veut que je fasse la cuisine, que je m'occupe des enfants. Será que é por isso? Enfim, deixa de besteira. Mas a primeira, então, é homme. E a segunda é Marie. E eu quero que você repita comigo as palavras para você ir treinando a pronúncia do francês. Porque você vai perceber que muitas palavras, inclusive essas duas, são bastante parecidas entre o francês e o português. Isso porque le français vem do latim, assim como le portugais. Então, a gente entende muita coisa. Agora, para você começar a usar, você vai ter que começar a aplicar alguns atalhos de ativação do idioma. Bom, homme, Marie. É claro que a terceira deveria ser ela. Fama. Fama. Se escreve fema, mas a gente fala fama por causa dos dois M's. Esses dois M's fazem com que eu abra o som anterior. E fama significa, ao mesmo tempo, mulher, fama, se tine fama, ou ainda esposa. Na verdade, existe uma palavra específica para a esposa, mas minha mulher, por exemplo, em português, a gente faz isso também. Ma femme. Ma femme. A quarta palavra é a palavra grand. Grand. Ela se escreve parecido com o português, mas na pronúncia ela muda bastante. Grand significa grande, mas nesse caso é masculina. Se for no feminino, a gente fala grande. Grande. A gente coloca a letra E no final e passa a pronunciar a letra D. C'est une grande femme. C'est une grande femme. É uma grande mulher. Le prochain mot, c'est le mot jour. Jour. Jour, que significa dia. Un jour. J'ai rien en France. Um dia, eu irei para a França. Jour. E vão ter várias palavras, que inclusive algumas a gente até vai ver aqui, que são construídas a partir da palavra dia. Mas deixa que eu falo disso já já. A próxima é a palavra petit, que é o contrário de grand. Petit, pequeno. Não é petit. Presta atenção na pronúncia. É petit. E esse som que é petit, não é petit. Esse som, eu, eu, que não existe em português, você vai partir de um som do o em português. Tá vendo? A gente vai se apoiando nas semelhanças entre os idiomas para ir construindo depois as diferenças dos dois idiomas. Então, o som ã, que não existe. Eu vou começar do som ã, que existe em português. E eu vou simplesmente fazer uma pequena mudança de posição da minha língua. Eu tenho vários vídeos aqui no meu YouTube onde eu explico sobre isso. Então, se você quiser, é só você procurar algum deles sobre pronúncia do francês. Tenho certeza que você vai adorar. Inclusive, vou fazer o seguinte. Vou deixar um presente aqui na descrição do vídeo para você ter acesso ao mini curso meu. E também ter acesso ao meu evento gratuito onde eu mostro tudo isso na prática para você e mostro como você é capaz de falar francês com confiança e naturalidade em apenas seis meses. Dá uma olhada aqui embaixo que já vai ter as próximas datas, todos os detalhes. Então, petit, petit. E se for no feminino, a gente coloca o E no final e fica petite, petite. Très bien. Encore. Adoro essa palavra. Encore. Não é encore. Olha minha boca. Encore. Você tem que pronunciar dessa forma também. A articulação é muito importante na pronúncia. Você pode pegar, por exemplo, uma rolha, uma tampa de caneta. Se for mais grossa do que isso, é melhor. Uma rolha, por exemplo. Você coloca assim, na boca, para melhorar a sua pronúncia. Então, por exemplo, para você não falar encore. Tá vendo que minha boca abre lateralmente? E eu pronuncio a letra E. Em francês, esse som, en, é como se eu tivesse com uma batata quente na boca. Então, ó. Encore. Encore. Eu abro um espaço dentro da minha boca. E isso permite que o som saia corretamente. Encore significa ainda. Mas ele pode também ter um sentido de de novo. Por exemplo, o meu filho, que tem nove meses, o Gael, quando a gente quer falar assim para ele, de novo, de novo. Sabe essa coisa meio teletubes? De novo, de novo. Em francês é encore. Encore. Eu posso também perguntar, tu veux encore de l'eau? Você quer mais água? Ou você ainda quer água? Nos dois sentidos, a gente usaria o encore. Tu veux encore de l'eau? Oui, j'ai très soif. J'ai encore soif. Eu ainda estou com sede. A próxima palavra é a palavra aussi. Aussi. Que significa também. Aussi. Moi aussi j'aime le français. Moi aussi j'aime le français. Eu também gosto de francês. A próxima, achei bem poético. É a palavra mer. Mas atenção. É mer, M-E-R. Ou seja, é mer, de mar. Porque em francês existe uma outra palavra que, eu não sei se ela apareceu aqui, eu não me lembro agora, que é a palavra mer mesmo. uma pronúncia para falar mãe. Olha que bonito. Mer, mer. E ainda tem uma outra, que é o prefeito ou a prefeita, que também se fala mer, mas se escreve M-A-I-R-E. Mas eu estou falando. Nono lugar está a palavra mer, de mar. Le prochain mot, c'est le mot temps. Tem, que significa tempo. J'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps aujourd'hui. Eu não tenho tempo hoje. Aliás, no evento que eu te falei, que o link está aqui embaixo, eu vou te mostrar como mesmo, se você não tem tempo, você pode falar francês. E falando em falta de tempo, deixa eu acelerar um pouco. Un peu. Peu. Peu significa pouco. E é a décima primeira palavra. E a próxima é a palavra m'aime. M'aime. Mesmo. Même. Je même pas fait mes devoirs. Eu nem fiz a minha lição. Aqui, você está vendo que eu traduzi por nem? Depende um pouco do contexto. Je la même robe. Eu tenho o mesmo vestido. Je la même robe. Então, dependendo do contexto, a gente traduz de uma forma ou de outra. Le prochain, c'est le mot main. Mão. Mã. 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 Som estranho, né? Mã. Tem que quase que abrir um sorriso para falar. Mã. Le prochain, c'est le mot chose. Chose. Que significa coisa. Coisa. Une chose. E puis, ensuite, le mot vie. Vie. Vida. Aí, de novo, a gente ficou com poesia nos ouvidos, parce que le français est la langue la plus belle de la vie. É a língua mais linda da vida. Autre. Il n'y a pas une autre langue. Autre. Autre significa outra ou outro. As duas vezes, nos dois casos, feminino ou masculino, a gente usa autre. Je n'ai pas une autre langue que j'adore. Non t'ai autre langue que j'adore. Na verdade, j'ai até t'ai, né? J'adore l'espanol, l'italien. Je n'aime pas tellement l'anglais. Le prochain mot, aqui chegamos a uma palavra que é derivada da palavra dia. Jour. Lembra? Jour. Então, aqui é tujor. Tujor significa sempre. E é uma palavra só, escrita todo junto. Tujor. Tujor. Sempre. E o contrário? Jamais. É a próxima. Décima oitava. Jamais. Jamais. Nunca. Cuidado para não falar j'emais. Porque j'emais é outra coisa. Agora, você talvez já tenha ouvido alguém aqui no Brasil mesmo falar j'a-mais. Bom, tá vendo? Jamais, j'a-mé. É a mesma palavra, só que a gente pronuncia de formas diferentes. Porque a lógica da língua tem alguns pontos de diferença. A próxima palavra é a palavra olhos. Cuidado, porque é no plural. No plural, a gente fala j'e. J'e. Mas no singular, seria a-i. A-i. Essa é uma ótima palavra também para aprender a pronúncia. A próxima vigésima primeira palavra é a palavra mundo. Se l'omô, mundo. O mundo. E, les enfants. Enfant. Enfant. Duas vezes batata quente. Aquele som que eu preciso abrir a boca. Assim, para cima, não para o lado. Enfant. 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 Criança. Fua. Fua significa vezes. Combien de fois j'ai déjà bui de l'eau? Quantas vezes j'ai bebi água? Combien de fois? Combien de fois? Quantas vezes? C'est le moment de boire de l'eau. Momon é a próxima palavra. Momento. C'est le moment de boire de l'eau. É o momento de beber água. Sinon, je vais perdre la tête. Tête. É a próxima palavra. Tête significa cabeça. Parece mais testa, mas é cabeça. Tá? Père. Chegou a hora dos homens novamente. Père é a próxima palavra que significa pai. Père. E a próxima é a palavra fia. Achei tão bonito isso. Père et fille. Père et fille. Père et fille. Toujours unis. Père et fille é sempre unidos. Le prochain mot, c'est le mot cœur. Cœur. Abre a boca como se você estivesse vomitando. Ai, Elisa, que horror. Pois é, é assim mesmo. Cœur. Cœur. Significa coração. Cœur. En. Significa ano. É uma das formas da gente falar ano. Eu tenho outro vídeo onde eu explico a diferença entre en et année, jour et journée. Se você quiser, você pode dar uma olhada. Terre. Terre. É a terra. Pode ser a terra, na qual a gente planta coisas. Ou o mundo. A terra. Les deux sont correctes. La terre. Trigésima primeira palavra. Le mot Dieu. Dieu. Deus. Dieu. Dieu sait. Só Deus sabe. Monsieur. Monsieur. A gente escreve monsieur. Mas a gente fala monsieur. Duas vezes o mesmo som. E é aquele som do E que nós vimos ao começo da nossa aula de hoje. Monsieur. Senhor. Voie. Voilà ma voix. Voie. Avec un X à la fin. Isso significa voz. Voie. E a gente não fala o X, tá? Voie. Voie. Maison. Maison. Casa. C'est ma maison. C'est ma maison ici. Aqui é a minha casa. Não é. Mais c'est la maison où j'ai grandi. É a casa onde eu cresci. C'est la maison où j'ai grandi. Palavra 35 é a palavra polêmica. Porque é a palavra coup. E não é coup do que você está pensando. Coup em francês pode ser usado em muitas circunstâncias. Mas significa um golpe. Pode ser un coup de poing. Un soco. Point. É. Isso aqui. Coup de poing. É um soco. Pode ser um chute. Coup de pied. Coup de pied. Pode ser um golpe de estado. Coup d'état. E podem ser muitos outros coups também. Mas é um coup só. É só com esse P. E é outra coisa que não é em português. Ok? A próxima palavra é a palavra air. Air. Que é o ar. Je respire de l'air pur. Je respire de l'air pur. O ar. Eu respiro o ar puro. Ah, a próxima você já ouviu muitas vezes na aula de hoje. Que é a palavra mot. Mot. Palavra. Mot. Em seguida. Nuit. Nuit. Noite. Nuit. Nuit. Caprichando esse biquinho para ficar mais poético. Vai. Nuit. Nuit. Très bien. Espero que você esteja repetindo aqui comigo. Que eu não esteja sozinha, né? Porque já já eu vou te mostrar como é que você retém essas palavras. Porque não basta essa listona e você não saber o que fazer. O. A palavra o se escreve E-A-U. Significa água. Que nem o que eu estou bebendo aqui. Apesar do copo ser preto e você talvez não acreditar. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Eu estou bebendo água. O. Très bien. Mas presta atenção porque a gente não chega e fala assim. O. Je veux o. Não, a gente tem que falar je veux de l'eau. De l'eau. É importante isso. E eu vou deixar para outro momento essa explicação. Ami. Ami. É amigo. J'ai un très bon ami. J'ai un très bon ami. Ami. Que parle français, d'ailleurs. Porta. 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 Aqui, no caso, é o substantivo. Porque vocês devem estar percebendo que eu não coloquei nenhum verbo. Porque eu deixei outro vídeo especial para os principais verbos do francês. A palavra porte é uma porta. Muitas vezes, as palavras que terminam com um E em francês, se você trocar esse E por um A em português, você vai acabar encontrando que palavra é essa. Então, porte é uma porta. T'ai fermé la porte? T'ai fermé la porte? Você fechou a porta? Mon amour, t'ai fermé la porte? Acho que essa é uma das frases que eu mais escuto antes de dormir. Mon amour, t'ai fermé la porte? Amor é amor. Meu amor, você fechou a porta? T'ai fermé la porte? Pied, 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 a gente viu em coup de pied, lembra? Pied significa pé, um pé. J'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Tu me casses les pieds, você tá me enchendo a paciência. Tu me casses les pieds, très bien. Jean, Jean são pessoas. Não é para você usar Jean achando que é gente, do tipo, gente, presta atenção aqui na aula, Jean, não. A gente não vai falar isso em francês. Mas il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Tinha muita gente. Nesse caso, a gente pode usar. Le prochain mot. P-I. P-I. P-I significa um país. Um país. Um P-I. E a gente... Sabe por que a gente fala E-I? Porque o A com Y é como se fosse A-I-I. Então, o primeiro I vai compor o que a gente chama de matemática das letras, juntando A com I, som de E. E o segundo I eu vou pronunciar. Então, fica P-I. Mon P-I, c'est le Brésil en ce moment. J'adore le P-I que s'appelle la France. Então, a gente tem P-I. Après, nous avons le ciel. Ciel. A gente já tinha visto o mar e agora surgiu o céu também. Le ciel. Ciel. Frère. Frère. Irmão. Tem aquela música que muitas vezes as pessoas conhecem, que é Frère Jacques. Frère Jacques. E você também pode pensar. J'ai un frère qui s'appelle Mathias. J'ai un frère qui s'appelle Mathias. Eu tenho um irmão. É só no masculino, tá? A palavra irmã seria sœur, mas ela não apareceu na lista. Sœur. Regar. Regar. Um olhar. Oh, tu é um bom regard. Você tem um olhar muito lindo. Ti'ai un beau regard. Olha que útil isso aqui pra você seduzir as pessoas. Fala sério. Après, nous avons le mot âme. 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 Significa alma. Ti'ai un beau regard, mais j'aime à ton âme. Você tem um belo olhar, mas eu gosto da sua alma. Eu sou muito ruim em fazer esse tipo de coisa. Après, deixa eu continuar explicando pra vocês que a gente ganha mais, né? É côté, 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 côté é lado. À côté de moi. À côté de moi. De mon côté droit. De mon côté gauche. À um lado. Lado. Côté. Tá? É lado direito, lado esquerdo. À côté de moi. À um lado. Etc. A próxima é intensa. É uma palavra muito usada e é a palavra mort. Morte. Je n'ai pas peur de la mort. Ou j'ai peur de la mort. Eu tenho medo da morte. E, finalmente, le dernier mot de notre liste, 52 mots, 52 palavras, chegamos. À cidade, que se fala, vila. Vila. Paris, c'est la ville la plus belle du monde. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Agora, o que, criatura, você vai fazer com tantas palavras soltas? Você precisa criar contexto. Porque eu sei que vocês me pedem muito esse conteúdo, por isso eu gravei. Inclusive, você consegue baixar a lista aqui para você ver. E eu fiz uma limpa aqui e tirei os verbos para criar outro vídeo específico para os verbos. Mas se você não usar esse conteúdo, ele vai cair numa zona nebulosa de esquecimento e cinzenta. E você vai pensar que você é incapaz de falar francês. E, na verdade, não é que você é incapaz. É que a gente precisa escolher qual é a circunstância em que eu vou me comunicar e quais são as palavras que eu posso usar. Por isso, eu te convido a escolher cinco dessas palavras e criar frases em francês. Mesmo que para você seja um desafio tremendo. Se apoie nas frases que eu usei como exemplo. E tenta fazer uma mudança ou outra para criar novas frases para você. Escreva no caderno, fale em voz alta e, principalmente, deixe aqui o seu comentário com as suas cinco frases. Merci beaucoup. Não deixa de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para você não perder nada. E eu tenho vários presentes aqui para você na legenda desse vídeo. Então, não deixa de ler com atenção. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Tchau.